Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park Tour. E eu sou o Kaique. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Como é de prática, nós vamos começar respondendo as perguntas que foram formuladas no intervalo entre as duas semanas, semana passada e hoje. Mas antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação e, claro, compartilhar nosso vídeo, porque a dúvida delas pode ser a solução dos seus problemas, uma possível dúvida e um possível problema no seu pedal. Bom, então é isso aí. Hoje, inclusive, a gente tem um vídeo muito interessante para mostrar para vocês. Vai apresentar a história de mais um aluno aqui da escola. Então, daqui a pouco a gente passa o vídeo para vocês, mas antes, vamos às perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é do João Pedro. Que tipo de bicicleta é compatível com grupos de 1x12 velocidades? Não tem uma regra de qual tipo de bicicleta é compatível com 12 velocidades. A gente tem o cubo 135mm, 142mm e 148mm. Se o seu quadro, o quadro aceitar esse tipo de cubo, beleza. Normalmente os de ferro não aceitam, mas os demais não tem problema nenhum. Segunda pergunta do Cristiano. O Padre Vélez Han Eagle é compatível com os novos metros centrais da Shimano? Não, não é compatível. Mesmo se é 24mm, não é compatível. Inclusive os novos, né, Kaique? Os Dub, eles são totalmente diferentes. Não funcionam. Rubens, quais tamanhos de coroas posso utilizar? Putz, você pode utilizar. Depende, se forem coroas múltiplas, duas ou três coroas, você tem que seguir a recomendação do fabricante, porque existe uma escala para elas. Se for coroa single, você pode usar desde 28 até... O que você achar que pode. Quando tiver perna? Quando tiver perna, é. Anderson, posso utilizar uma coroa de 28 dents direct mount? Pode, né? Acho que pode. Depende do modelo do pé de vela. Isso é isso que você tem que levar em consideração. Eder, posso manter meu pé de vela de RAM GX 1x11 para ser utilizado com outros componentes Eagle? Pode. Sem problema nenhum. Inclusive, essa é uma das vantagens do GX, né? É você poder personalizar e colocar como você quer a coroa, do NX para o Eagle, do XX1 para o XO, para o GX e tal. As peças são cambiáveis entre elas, porque é a mesma tecnologia de indexação. Então, putz, funciona perfeitamente. Vedeval, posso utilizar uma corrente de 11 velocidades? Sim, se sua bike for 11 velocidades, pode. Sem problema nenhum. William, o Eagle é mais pesado do que os grupos de 11 velocidades? Velho, o que eu posso te dizer sobre peso? Eu não sou o cara mais indicado para falar sobre peso. Eu não fico nessa nóia de vou pesar, ver quantas gramas pesa, porque eu me preocupo com outras coisas que são mais importantes para mim do que peso. Performance, troca de marcha, velocidade, desempenho. A forma que eu posso trocar de marcha na subida, na descida. O que o câmbio me responde, como ele me responde. Eu me preocupo muito mais com isso do que com o peso. Nunca pesei, para você ter ideia, um cassete da SRAM para saber quanto que ele pesa na prática. Então, não sei te responder isso. Estevam, qual a autonomia de um uso de uma corrente da SRAM, Eagle? Não tem uma questão de quilômetros ou tempo de uso específico e determinado. Por quê? Porque são muitas variáveis para o desgaste da corrente. Então, o que a gente tem que levar em consideração? A utilização, como ela foi utilizada, como ela foi lavada, com que ela foi lavada, como ela foi lubrificada, quem usou, aonde usou. Ou seja, são várias variáveis que vão influenciar diretamente no funcionamento da corrente. Então, não tem como eu precisar e falar, ó, tantos quilômetros troque a corrente. É muita pretensão nossa, como mecânico, dizer uma coisa dessa, mas eu posso te ajudar de uma outra forma. Existem ferramentas específicas para fazer essa medição e também existem ferramentas, softwares, por exemplo, que fazem essa gestão. A gente utiliza um aqui em parceria com uma empresa que desenvolve, que é o Bike Connect, que consegue fazer esse controle de manutenção. Ou seja, ele vai me avisar quando eu tenho que fazer a manutenção da bicicleta, da corrente, da limpeza e tudo mais. Claro, eu tenho que fazer toda uma pré-configuração para isso acontecer, tá? De acordo com o perfil do cliente. Mas isso me garante uma vida longa para o componente, não para a corrente, mas para o componente de uma forma geral da bicicleta, porque eu vou estar sempre fazendo manutenção preventiva. E a manutenção preventiva vai ser infinitamente mais econômica do que a corretiva. Então, trata a bicicleta de forma preventiva, vai ser mais barato. A corrente vai durar mais, o cassete vai durar mais, a coroa vai durar mais. E você, com certeza, vai aproveitar melhor todas as peças da bicicleta. Lázaro, o uso, no meu pinhal de 50 dentes, pode aumentar o estresse e o esforço trabalhado no cubo? Sim, pode e vai. É importante que você utilize o cassete com a tecnologia de freehub que suporta ele, tá? Então, se a gente pegar um cassete SRAM, com o modelo XD, ele vai ser projetado para suportar aquela carga de torque que vai ser gerada sobre o eixo. Por isso que os componentes de alta performance já têm essa característica XD. Nos sistemas da Shimano, eles mudaram o freehub da Shimano para colocar um cassete 50, né? Colocaram agora o spline, o spline não, o micro spline. O micro spline. Então, por que que eles mudaram? Porque o cassete precisa de uma base mais sólida, menos flexível para funcionar melhor, entendeu? Então, são... Assim, as peças vão evoluindo, tudo vai evoluindo junto com elas, entendeu? Esse é o grande tesão do negócio, porque a gente não para de estudar nunca. A gente pensa que tá bom, daqui a pouco a Shimano lança um produto novo, a gente tem que ir lá estudar sobre ele, entender como ele funciona, saber como o negócio se configura de uma forma boa e funcional e econômica. Porque esse é o papel do mecânico, né? Levar a solução para o cliente que vai ser boa para ele e econômica. Sem dúvida. Estevam, a transmissão requer algum tipo de manutenção especial? Sim, requer. A gente tem que lavar, principalmente na limpeza, na lavagem. A gente tem que fazer a limpeza da sistema de transmissão com produtos derivados de água, a base de água, produtos que não são agressivos ao meio ambiente. Resumindo, produtos para limpeza da bicicleta, 99,999% deles são biodegradáveis, para começar. Você não estraga o componente, você não estraga o meio ambiente. Então, ainda mantém a bicicleta dentro da cadeia ecologicamente correta e autossustentável. Tiago, eu fiz uma instalação de um câmbio de 12 velocidades de GX e ficou com uma folga e sem pressão, mesmo apertando o parafuso. O que vocês acham que pode ser? Isso é normal? Não, não é normal, mas pode ser o parafuso B e pode ser a corrente grande. Pode ser uma das duas coisas. Nicolas, esse software de configurações RAM AXIS tem alguma versão para Android ou somente para PC? Eu acho que só tem para Android e iOS, não tem para PC do AXIS. Também nunca vi. Bom, vamos comercial agora. Bom, então é isso aí. Vou mostrar para vocês a história de um aluno aqui da escola, muito inspiradora, um cara muito gente boa, que a gente passou aí a última semana com ele, fez uma prova com a gente faz poucos dias, conseguiu passar. E agora é um novo mecânico formado da Escola Park Tool. Então, vamos lá, vamos conhecer ele. A gente usa, usa, usa o equipamento e não se preocupa com a manutenção. Então, quando quebra você diz, poxa, mas já quebrou. Se influencia porque a forma como você anda, a forma como você, às vezes, quer queira, quer não, se coloca em risco, na via, para poder chegar no seu destino, se influencia na manutenção e, às vezes, principalmente em reparo. Eu tenho vários amigos que já sofreram um acidente por conta disso. E quer queira, quer não, exigem um cuidado de você. Cara, repensar as ideias, porque a gente usa, usa, usa o equipamento e não se preocupa com a manutenção. Então, quando quebra você diz, poxa, mas já quebrou. Então, você vê aquele seu investimento ir por água abaixo, sendo que talvez se você tivesse tido um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, né, duraria anos. Então, cuidar do equipamento não é algo que, tipo, ah, é para ser chato, ah, é algo que é desgastante, problemático, que dá dor de cabeça. Você cuidar do equipamento é cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Eu já passei por algo parecido, não por não cuidar do equipamento, né, mas eu já caí por conta que um garfo quebrou, por conta que, ah, fui no chão, não tinha o que fazer. E fazia manutenção na minha bike. Então, se fazendo manutenção eu corri o risco e caí, imagina quem não faz. Eu estava procurando escolas, né, cursos que disponibilizassem certificados, né, que fossem reconhecidos, para que a gente pudesse abrir já um tipo de negócio que fosse licenciado, que fosse certificado, que tivesse respaldo, né. Então, nessa busca a gente acabou encontrando a parte do school, né, nas mídias sociais e aí a gente começou a entrar em contato, falamos com a Renata, e aí decidimos vir para cá fazer alguns módulos da forma como você vai. Cara, a convivência foi bem bacana, conviver com pessoas de vários lugares do Brasil, que tem culturas, que tem vivências de bike diferentes, né, que são nichos dentro das bicicletas diferentes, desde competição, seja de pista, seja mountain bike, seja fixa. Então, poder contribuir um pouco e receber um pouco da contribuição dessa galera, da cultura de, ah, como funciona a bike em Fortaleza, como funciona a bike em Poço de Caldo, em Minas Gerais, isso é bem interessante. Você saber que a forma como você trabalha a bike, a forma como você enxerga a bike, que não está só com você, está com outras pessoas também, ao redor do Brasil. Então, esse tipo de vivência, eu acho que une muito, né, e em vez de segregar por conta da distância, a gente acaba se unindo bastante. A recomendação é de que, além de ser um canto onde a gente trabalha, a questão da vivência, né, teórica, da vivência prática, né, a gente aprende a ideia de como se forma o ciclista, né, porque, tipo, ah, o que é o ciclista? É só o cara que anda de bike? É só o cara que anda, usa a bike para competir, para ir para o trabalho? Não, é aquela galera que usa como mobilidade, desde o transporte, né, ou seja, para a competição. E aí, poder recomendar um canto que te mostra todas essas vertentes, que te ensina como você pode trabalhar isso, dentro do tipo de uso que você quer para o seu equipamento, é bem interessante. Eu vejo como profissional, né, que daqui a algumas horas eu vou ser mundialmente capacitado e reconhecido, né, pelas minhas habilidades de reparo, de conserto, de instalação de equipamentos em bicicletas. Então, eu me sinto não parte dos melhores, né, não é somente questão de fazer parte disso, né, mas de você ter a ciência, a consciência, de que o que você sabe, além de ser o, é uma forma de contribuir com a vivência das pessoas que procuram fazer parte dos melhores. Então, não é simplesmente eu ser o melhor, mas hoje o que eu sei, eu posso tornar as pessoas melhores, seja um atleta, seja um cara que quer ir para o trabalho com mais conforto, então fazer parte dos melhores é o que significa para mim. Sim, ser um bom profissional, um ótimo profissional, mas também fazer a vida das pessoas melhores. Bom, voltamos, então espero que vocês tenham gostado da história do nosso aluno, venha fazer o curso com a gente, venha participar aqui das nossas aulas amanhã, quem sabe o próximo vídeo pode ser o seu, você contando sua história e motivando outras pessoas também para se capacitar e fazer com que a inspiração e que o hobby vire a fonte de renda e que a bicicleta consiga trazer cada vez mais gente para dentro desse mundo, porque ele é fantástico. Eu sou um apaixonado por isso, sou até suspeito em falar. Mas é isso aí. Scanner, o uso de uma relação tão ampla pode gerar um salto na cadência durante as trocas de marchas? Cara, acho que isso daí você pode responder, né? Você dá aula de relação aqui na escola, então fica à vontade. Conforme o tamanho das engrenagens que são utilizadas na parte traseira, sim, eles vão aumentar a sua rotação, a sua cadência durante o uso da bike, isso faz com que você gere menos força. Então, na subida, por exemplo, você tem os cassetes grandes, esse rancho e mano hoje, que é justamente para diminuir o seu esforço durante a bicicleta, justamente aumentar a sua cadência para poder subir qualquer obstáculo, passar por qualquer obstáculo também. Isso aí, vamos lá. Como faz para saber o tamanho da corrente Eagle? Depende o modelo da bicicleta, para começar. Tem algumas variáveis. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu não sei te falar, ponha dois dentes ou três dentes ou cinco elos ou whatever. O que eu faço? Eu pego a bicicleta, pego o manual que veio na corrente, abro em cima da bancada, faço a leitura do manual, olho para a bicicleta e falo, é essa a configuração que eu tenho que usar, é ela que eu vou aplicar na bicicleta. Porque tem tipos diferentes, tem formas diferentes de... Tipos não. Tem tamanhos diferentes para determinados modelos de bicicleta. O que eu tenho que identificar é qual a bike que eu tenho, qual é a metodologia que eu vou aplicar para cortar a corrente, e se reverente àquela bike. É isso que a gente faz. Alain, eu comprei um câmbio SRAM NX de 11 velocidades com grip shift. Muito bom, mas estou notando que para descer ele é meio lento. Levei no mecânico e ele disse que é a mola do câmbio, porém o câmbio é novo. Como agir num caso assim? Tem como acionar aí? Obrigado. Foi o que eu acabei de dizer sobre o câmbio NX, que perguntaram. Ah, o cara vai e simplesmente fala, ah, o câmbio é ruim. Só que assim, eu uso o grip na minha bike, eu até prefiro usar ele, mas é uma forma de trocar marcha com um tempo diferente. Ele não tem a mesma rapidez que um trigger. Então ele é um tempo diferente. A gente tem que acostumar com ele. Até porque é o seguinte, normalmente o grip, ele vai na velocidade que você gira ele. Então a sua mão não é tão rápida quanto a mola sendo acionada dentro de um trigger. Então, raramente você vai conseguir ter a mesma velocidade de troca de marcha. Mas eu particularmente prefiro o grip e eu aprendi a usar. Não que ele é ruim, mas eu aprendi a usar. Jorge Bike, o passador eletrônico de subir da marcha, para subir as marchas, tem um botão um pouco mais pesado do que para descer. Instalei aqui, estou achando o botão muito pesado. Ué, velho, pode ser problema, como pode ser também um pouco de falta de costume. A gente tem aqui na escola o Eagle Access, Eagle XX1, DI2, Utegra, e o XT Utegra, XT DI2. Todos funcionam super bem, cada um tem sua forma de trocar marcha, o botão tem uma resistência, mas nada também é absurdo, mas eles não são iguais, isso é fato, né? Mas sem dúvida ele é bem melhor que o sistema mecânico. Rafael, eu tenho um GX Eagle e somente uma marcha demora para descer, o que pode ser? Cara, pode ser corrente curta ou grande, pode ser o parafuso B, pode ser ali desalinhamento da gancheira. São coisas que eu faria verificação assim, de largada para poder te falar alguma coisa. Pode ser cabo, pode ser conduíte, pode ser terminal, pode ser um monte de coisa. Outro dia, fazendo um adendo aqui nessa sua pergunta, e da forma que eu estou respondendo, a gente recebeu um comentário que o cara falou assim que a gente não responde nada, mas as perguntas, elas são muito subjetivas. não dá para eu objetivar a pergunta da minha resposta se a pergunta não é clara de fato, né? Infelizmente, eu não vou achar e falar eu acho que pode... Não, estou sendo bem claro, bem honesto com vocês. Clayton, com o uso da coroa oval, a medição da corrente tem alguma peculiaridade? E aí, Caí? Sim, tem sim. A coroa oval, ela tem, por ser oval, ela tem várias partes, duas partes dela, uma que é mais achatada, outra que é mais alta. Então, sim, tem particularidade na hora de medir a corrente. Isso tem que seguir no manual do fabricante da coroa, nesse caso, se for da SRAM ou se for de outra marca, para ver a posição correta na hora que você for medir a corrente. E, como você tinha falado também, seguir as instruções da forma que é a bicicleta, ou se é uma bike full, ou se é uma hardtail, para poder cortar do tamanho correto. E o problema é que, além da corrente, você vai ter um bom trabalho para regular o câmbio dianteiro também. Dianteiro? Como? É uma coroa? Beleza, mas vamos supor que o cara tenha duas. Duas, né? Eu estou pensando em uma Speed aqui. Estou pensando em uma motobike. Estou pensando em uma Speed. Aquela coroa que a gente regulou outro dia de uma S-Works. Meu Deus do céu. Dog Bike, como dar uma carga na bateria do S-Hangelo? Com o carregador. Ele vem com o carregador que você põe na tomada e põe a bateria para carregar. Isso aí. Aurélio Bisca, me tira uma dúvida. Qual a diferença entre o XX1 e o X01? Principalmente no câmbio. Cara, a principal diferença são os parafusos, o material que é utilizado para fazer um e para fazer o outro. O do XX1 normalmente são os parafusos de titânio, tem muito mais coisa de carbono e blá, 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 porque é um câmbio de alta performance e ele tem que ter baixo peso e entregar uma performance muito grande. E daí para baixo, a gente vem falando de custo-benefício com peso, com performance, com resistência, com durabilidade e por aí afora. Então, quanto as coisas vão se distanciando, resistência e durabilidade vai estar sempre o oposto a desempenho e baixo peso. Bom, essa aí foi a última pergunta. Bom, é isso aí, né? Terminamos mais uma terça-feira. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter passado o seu tempo conosco aqui falando sobre mecânica de bike. Caso nós não tenhamos respondido a sua pergunta, fique tranquilo, semana que vem a gente está de volta, mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, marca a opção de notificação para receber todas as notícias que nós temos aqui da escola, nós temos postado vários vídeos durante a semana, história de alunos, ask bike e outras coisas mais, tá bom? Teasers das aulas que estão rolando aí na plataforma EAD e é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.